O Número das Coisas Santas Vida, Morte e Ressurreição Quando a cidade desperta, o que vimos do retângulo aberto de um gabinete? O despertar das cidades, a sua volta, a vida tem, nos primeiros instantes, um encanto maravilhoso. Florianópolis, a capital pequenina engastada, na ilha dos ocassos deslumbrantes, com seus contornos verdes, tem despertado as crianças sadias. Numa dessas manhãs sufocantes, assistimos em parte a ressurreição da cidade. A passos apressados passam o operariado. Homens com cigarro ao canto da boca, deixando no caminho percorrido uma tênue nuvem de fumaças. E as mocinhas das fábricas, sobraçando os embrulhos, conversando os fatos do serviço, rindo muito. Depois, os empregados do comércio, elas ligeiras, passo miúdo, pulverizando-se, olhando ao espelho da bolsa e eles ajeitando o colarinho, arrumando a gravata. E toda essa gente que caminha apressada tem um único objetivo, a conquista no militante do pão de cada dia. E os comerciantes abrem os estabelecimentos, enquanto na rua os vendedores ambulantes, cantando sempre em tons diversos, apregoam as suas mercadorias. Lá para os lados da Praça 15, ouve-se os gritos dos garotos, anunciando o Jornal da Manhã, trepidando sobre os paralelepípedos das ruas, passam velozes fonfonando os autos e os ônibus. Carroças de pão e carrinhos cruzam-se numa ânsia de vida de conquista de trabalho. E a cidade risonha e feliz, entoando, sob diferentes aspectos, o mínimo trabalho ressurge para a vida. Sous-titrage Société Radio-Canada O mundo está velhíssimo, decrépito, falido, com uma moral problemática, uma civilização em farrapos e um futuro comprometido e assustador. O Rio da Bulha era a fonte de água e esgoto da cidade. Era aqui que as lavadeiras se encontravam para tirar sustento. Passavam o dia batendo calças e esfregando lençóis, enquanto atravessavam o riacho marinheiros, operários e prostitutas. Uma região da cidade de Florianópolis que a elite não frequentava. Era aqui que a minha mãe vinha lavar a roupa da família do governador Vidal Ramos. Depois canalizaram o rio e abriram a Avenida Ercílio Luz. Se instituímos, nos dias das mães, esses entes por demais caros aos nossos corações, cuja posse é suficiente para nos dar uma sensação de riqueza dentro da pobreza mais intensa. Catarina Valtric veio com a família Ramos de Lages em 1898. Foi empregada na fazenda na Cochilha Rica, onde a mãe e irmãos foram escravizados. Foi nas imediações do Palácio do Governo que eu e minha irmã Leonor nascemos. Mais tarde, minha mãe abriu uma pensão para estudantes que vinham do interior. O descaso atual dos homens pelas causas do espírito fez-los perder o controle da moral dentro dessa civilização caricata. A humanidade só encontrará o equilíbrio moral quando se realizar na sua individualidade. Do outro lado da rua, a Catedral, Igreja dos Brancos, onde eu fui batizado e frequentei por muitos anos. Pude acompanhar as comemorações do Senhor dos Passos, tradição que remete à minha infância. É lamentável o divórcio existente entre as crianças pobres e os livros. Graças à educação pública, tive a oportunidade de estudar e me formar professora. Meu sonho. A vida só é vivida quando a criatura consegue, pelo seu trabalho e tenacidade, crescer e ser boa árvore, a cuja sombra se acolhe nos fracos, cujos frutos satisfazem os famintos. A Praça 15 de Novembro era a parte da vida social dos Ilhéus, local onde o curso ou footing, prática, em que a juventude caminhava pela região em que os olhares e o flerte eram a oportunidade das moças e moços se encontrarem sob controle do país. A geografia separava os brancos e os pretos. Do lado da praça eram os pretos, na calçada, os brancos. Passei minha infância vizinha-catedral, antes do período da higienização, quando as casas pobres foram demolidas e muitos foram parar nos morros e formar as primeiras favelas. Mergulhei nas letras como jornalista, assinava como Maria da Ilha. Lancei livro e entrei na política. Mas nunca deixei a profissão que escolhi. Cheguei à diretora da escola de normalistas. Logo depois que findou o paraíso, entenderam os homens da necessidade de governá-lo. Mas como fazê-lo? Com a cabeça? Com o coração? Com o estômago? Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, tomei uma cadeira como deputada estadual em 1934. Fato duplamente inédito, uma mulher e negra. Recebi 35.484 votos e permaneci. De 35 a 37. O mestre no sentido delicado da palavra é aquele em cuja companhia abrimos os olhos, indiferentes e ignorantes, para a maravilha do saber ler. Em 1947, retomei a Assembleia e no meu segundo mandato foi quando instituí o Dia do Professor e que hoje é uma data celebrada em nível nacional. Não basta existir. É preciso saber encher a vida do colorido do bem. Nunca saberemos até onde eu chegaria. Mas acredito que até onde cheguei em vida percorri uma trajetória totalmente nova. Mas acredito que até onde que cheguei em vida e 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 que cheguei em vida A CIDADE NO BRASIL